Olá gente, olha ela aí, olha a danada aí, olha gente, olha, oi nega, agora eu descobri onde estão os cachorros, se não me engana mais não, oi nega linda do pai, oi minha moça gostosa do pai, oi pai, oi, oi, coisa gostosa linda do pai, vem aqui para a sombra, vem, vem minha nega gostosa, vem, ali ó, papai botou ração lá fora, vem nega linda, agora você não engana o papai, papai achou os cachorros, o silote, viu, achei, papai achou, e eu vou pegar eles, olha lá, vou papai, vai aí, pera aí, olha os pregos ali, gente, para ela furar, ô meu Deus do céu, maior o perigo dela furar os pés, gente, vou mostrar para vocês os pregos aqui, ó gente, vou mostrar o tamanho do pé que Deus me guardou no dia que eu vim aqui, ó, ele está bem aqui o prego, ó, eu desprego bem aqui, ó, quase furou meu pé, e olha o tamanho dos pregos ali virados, que a cachorra está indo ali, ó, cada ponta de prego, eu vou filmar um pouquinho, para vocês verem, ó, ela passou ali, olha o quanto de prego aqui, ó, sai, Marrozinha, vem, vem, não, você vai se curar, meu amor, vem, é, Marrozinha, a casa caiu para você, a casa caiu para você, porque agora já são dos cachorrinhos, tá, você não vai me enganar, porque agora eu vou pegar eles, eu acho que vocês vão dar nada aqui agora, cadê os cachorrinhos? Então tá, eu vou caçar aqui, gente, eu volto já, viu, gente, bora, cadê os cachorrinhos? Ali, ó, tá bem difícil o acesso, tá, eu vou deixar essas madeiras tudinhas aqui, tá difícil, tá muito complicado, entendeu, com o perigo de cobra aqui e outras coisas, daqui a pouco eu volto com o bicho, mas já achou os cachorros, viu, gente, vou resgatar tudo neles aqui, porque aqui é muito perigoso, não dá para a gente entrar aqui para dar comida, para cuidar deles, viu, volto já, E aí, gente, eu falei que eu ia conseguir eles, achei, olha o tanto, ó, achei, vamos resgatar eles agora, ó, olha o tanto, olha o tanto, olha a nega aqui do lado, ó, sei, ei, 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 pode parar, olha, ei, ei, sede, fome, olha quem tá com sede, com fome, transportando os cachorrinhos, gente, ó, vem, Marrozinha, vem, transportando eles, pronto, tirei lá daquele lugar difícil, gente, foi até bom ter vindo essa hora, ó, aqui dá muito sol, ó, olha o sol que dá, então, por enquanto, não vou deixar eles, enquanto eu vou tampar aqui para fechar para eles, entendeu, por enquanto vai ficar aqui, ó, vai ficar bem aqui, viu, é, são sete cachorros, não falei que ia passar de cinco para cima, vem, deita aí, deita, papai, ó, deita aí, deita aqui os bebês aqui, ó, seus bebês tá aí, ó, aí, ó, tá aí, viu, tá tudo aí agora, viu, gente, falei que ia passar de cinco para cima, né, olha o tanto,